Nesse momento ocorre, nas dependências da Comissão Mixta de Orçamento, o prosseguimento de uma reunião que foi anunciada como encerrada ontem, tendo deliberado pela aprovação de uma matéria que, a par de ser extremamente polêmica, ela não foi submetida a votos, ou pelo menos votos nominais, para que as pessoas dissessem qual era a sua posição, depois de conhecer o texto do relator, texto do relator que, claro, se consubstancia no relatório, que não foi lido, lido está sendo agora. E essa matéria é exatamente a matéria que, ineditamente, possibilita ao governo, depois de ter aprovado no Orçamento de 2014 uma meta para o estabelecimento de superávit primário, desconsiderá-la inteiramente e considerar que o Congresso, quando elabora a peça orçamentária, elabora uma peça de que faz de conta, peça de ficção, e que aquilo que é discutido durante um ano inteiro e é votado, pode ser desmanchado ao belo, ao livre-arbítrio do Poder Executivo que se compromete em poupar tanto para pagar juros da dívida, mas que, ao invés de poupar tanto para pagar juros da dívida, resolve conceder desonerações de tributos ou gastar mais do que pode ou devia ou se comprometeu e não tem contas a prestar. Tem contas a prestar, sim. Tanto tem contas a prestar que, neste momento, depois de uma reunião, de duas reuniões, de três reuniões de líderes hoje pela manhã e até às duas da tarde, ficou repactuada a volta à sensatez. Porque na reunião de ontem, que terminou por volta da meia-noite, votou-se truculentamente, esse é o depoimento que me prestaram os líderes dos democratas do PPS e do PSDB, votaram sem ser por voto nominal, sem relatório conhecido por estar lido, votaram uma matéria que dava ao Poder Executivo o direito de ter meta de resultados. Não superávit primário, dar meta de resultado. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Você tem superávit primário. Por que superávit primário? Por que é importante para a República Federativa do Brasil, no orçamento, você ter o superávit primário? Porque a dívida interna do Brasil é proporcionalmente uma das maiores do mundo, a mais de dois trilhões de reais. Está beirando aí a casa do trilhão de dólar. É muito alta, mas mais do que muito alta. O custo para manter essa dívida interna é feito a uma taxa de juros de 11,25% ao ano, a taxa Selic, que essa sim é uma das mais altas taxas de juros, inclusive reais, do mundo. É, portanto, uma das dívidas internas mais altas do mundo, remuneradas seguramente é uma das taxas de juros, se não maior, uma das maiores do mundo. Então, o superávit primário significa a possibilidade ou a obrigação que o governo tem de poupar para pagar uma coisa que ele, governo, constituiu. Porque foi esse o governo, de 2003 para cá, que evoluiu de uma dívida interna pequena para uma dívida interna imoral. E agora, ao apagar das luzes desse primeiro mandato da presidente Dilma, inventam a história de meta de desempenho, desconhecendo o superávit primário, que se comprometeu a fazer no orçamento do ano passado. E, ao apagar das luzes, querem que a base do governo vote um adendo à LDO, estabelecendo que tudo aquilo que foi desoneração tributária e tudo aquilo que foi investimento de PAC seja deduzido do superávit primário. Então, não tinha necessidade, portanto, de ter feito superávit primário, nem de ter votado um orçamento dizendo quantos seriam as receitas, quantos seriam as despesas e em que, e quanto sobraria para atender à particularidade da economia brasileira, que é a de, lamentavelmente, ter uma das maiores dívidas internas do mundo, remunerada a uma das maiores taxas de juros do mundo. Não se está tratando de uma coisa corriqueira. Não é a dívida interna da Namíbia, nem do Egito, nem da Suíça. É a dívida interna do Brasil que é monstruosamente grande, cara, grande e cara. Então, no orçamento, o destaque do superávit primário é fundamental para o dia a dia do governo, para o dia a dia do país, para a disponibilidade ou não de recursos para fazer investimentos programados, planejados. Com essa paetada ou com essa atitude, o governo queria, há um só tempo, desmoralizar o Congresso na sua obrigação maior, que é de fazer o orçamento, e fazer com que o orçamento perca completamente o sentido. Porque o orçamento é receita, despesa e sobra. Se você coloca o patamar ou a parcela das sobras no campo do imaginário do governo, que possa mudar ao livre-arbítrio do governo, para que o Congresso a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional, vai se ocupar o ano inteiro de fazer uma peça orçamentária com tantos debates e com tantas discussões. Perdeu o sentido. Houve essa reunião ontem, votaram na marra, houve discussões acaloradíssimas entre os líderes de oposição e o relator e os líderes de governo. Deram fato como consumado e hoje pela manhã, pela sensatez do presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, Andor Renan, pela sensatez e pela responsabilidade do presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, os dois convocaram aos líderes de todos os partidos. Pela sensatez de ambos e pelo equilíbrio da classe política do Brasil de governo de oposição, se chegou a um entendimento. E o entendimento nada mais foi do que reabrir uma sessão que não se considerou mais como encerrada, porque ela foi, ela ocorreu num clima de truculência absolutamente antidemocrático. Se reabriu a sessão para que o relatório pudesse ser lido, e isso está ocorrendo neste momento, agora, e para que os debates se estabelecessem sem obstrução e pelo voto se decidisse sobre se aquilo que o governo quer, que é a desmoralização do Congresso, o Congresso vai aceitar ou não. Pode até aceitar contra o nosso voto. Pode até aceitar, mas contra o nosso voto e a primeira etapa da decisão é na Comissão Mixta de Orçamento. Em seguida, virá para o plenário do Congresso. E aí, no plenário do Congresso, há uma etapa que ficou discutida, que é a votação de 38 vetos. Pelo regimento, a peça LDO, que tem que ser votada pelo Congresso Nacional, só pode ser votada depois de apreciados todos os vetos que estão na fila. São 38 vetos, alguns vetos extremamente polêmicos, como, por exemplo, o veto à matéria que propôs a criação de municípios. Vetos da maior importância que serão, e isso é um acordo de líderes, respeitado o regimento, e é isso que tem que imperar, o respeito às normas regimentais. Seja no que houve com a Comissão Mixta de Orçamento ontem, onde o regimento e os interstícios não foram respeitados, seja na votação dos vetos. O regimento das duas casas do Congresso tem que ser respeitado. Doa em quem doer. Se passar muito tempo para ser votado, é preciso que se respeite o regimento. Se se conseguir votar rapidamente os 38 vetos, a oposição respeitará os termos regimentais. Mas que se votem os 38 vetos e os seus destaques, para, em seguida, se votar a LDO. Votar, inclusive, essa proposta de LDO, que, na minha opinião, é uma, repito, desmoralização ao Congresso, Câmara e Senado, na sua principal tarefa anual, que é a elaboração do orçamento, mas que vai ter que ser decidida. O Poder Executivo propôs e é preciso que se decida no voto. Aqueles que têm respeito e responsabilidade com o Congresso vão votar de uma forma e os que, eventualmente, acham que podem brincar com a peça orçamentária, que justifiquem o seu voto e votem. Mas vamos, pelo voto, definir quem é quem e como é que este País e o seu Congresso vão se comportar diante daquilo que, repito, é a grande tarefa do orçamento. Quais são as receitas com que o País conta? Todas elas. Quais são as despesas que se programam? Todas elas. Parque, porto, aeroporto, rodovia, programas sociais, tudo. Quais são as receitas, quais são as despesas e qual é a sobra? Sobra, porque é que ela é importante? Repito pela quarta vez, porque a dívida interna do Brasil é uma das maiores dívidas internas do mundo e tem que ser remunerada, porque o governo caminhou para isso, por uma das taxas de juros mais altas do mundo. O superávit primário, portanto, é uma coisa fundamental na vida nacional. Que não queiram, com essa minha manifestação, atribuir à oposição um gesto de irresponsabilidade com os interesses do país. Até porque, eu já conversei com os companheiros de oposição do PSDB, do PPS, e nós vamos levar a discussão da modificação dos limites do superávit primário à exaustão. Agora, não há hipótese de nós abrirmos mão das nossas convicções. Em contrapartida, nós estamos dispostos a votar a LDO de 2015, aquela que possibilita a que, se o orçamento não estiver aprovado, mesmo que não esteja aprovado, a liberação dos recursos pode ocorrer em duodécimos. A cada mês, em duodécimos. A LDO de 2015. Agora, que não queiram que a gente cometa uma irresponsabilidade? A responsabilidade nós marcamos, a carta está marcada, nós estamos dispostos a discutir e votar a LDO de 2015, que possibilitará ao governo a liberação de duodécimos a partir de janeiro, ainda que o orçamento de 2015 não esteja aprovado. Ainda que. Agora, querer que, depois de votar um orçamento, ano passado, uma lei de diretrizes orçamentárias, o ano passado, para 2014, de estabelecer o superávit primário para atender às necessidades de custeio da dívida pública interna, você querer, no final do ano, querer passar ao Congresso Nacional um atestado de bobo da Corte, tenha paciência. Aí não. Aí é conto do vigário puro. E com essa, nós não vamos concordar. Osco, é muito prazer, o senador Aureliano. Excelentíssimo senador. O senador Aureliano, me permite, só porque é almoçado daqui a pouco, eu sei que vai sair, registrar a presença aqui dos estudantes do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica PUC de Goiânia. Vocês estão assistindo o senador José Agrippino, já foi governador, já foi deputado, já foi senador. É um homem que tem uma atuação aqui muito firme, defendendo seus pontos de vista, sempre numa visão, como todos nós temos, de oposição ou situação, mas pensando o melhor para o país. O senador Aureliano agora lhe fará uma parte. Obrigado, presidente. Obrigado pela manifestação. Com a minha homenagem aos representantes que se posicionam nas galerias. Excelentíssimo senador Agrippino Maia, V. Exª, nesse momento no plenário, dá uma demonstração clara que esse Congresso está pulsando. Esse Congresso tem coluna vertebral. Esse Congresso não pode aceitar, nesse momento, na verdade, essa proposta é inimaginável. É inimaginável, em determinado momento, esse país, nos últimos anos, trocou-se. O pessoal tem alardeado muito sobre que o Brasil não deve mais a FMI, que o Brasil não tem mais dívida externa. Em determinado momento, trocou-se uma posição de dívida externa por dívida interna. Mas a dívida interna está atrelada à premissa de ter realmente superávit primário, porque, senão, ela inviabiliza todo o processo de cumprimento do orçamento. É inviável, não tem a menor possibilidade. Então, houve uma troca. Houve uma troca. Se, em determinado momento, trocou-se o credor, hoje, o Brasil, como V. Exª colocou muito bem, está praticando, talvez, os juros mais altos do mundo no que se refere à dívida interna. Então, eu quero dizer, V. Exª, que é fundamental esse Congresso Nacional, como V. Exª colocou muito bem. Nós não podemos nos subjulgar a não aceitar, inclusive, a ordenação do regimento interno. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, e como V. Exª colocou muito bem, é inaceitável não passar pelo regimento interno. Não discutimos profundamente aqui. E não adianta querer colocar a oposição dizendo que o povo brasileiro vai ser sacrificado, que o País vai parar em função de uma irresponsabilidade. Porque, na verdade, é o seguinte. Se nós analisarmos claramente, já existe uma responsabilidade fiscal já em cima do Executivo. A Presidente da República já está, na verdade, infringindo a responsabilidade fiscal quando ela ultrapassa obrigações de ordem acima dos 20% permitidos. Ela já está acima, quase com 34% acima do nível permitido. Então, V. Exª coloca muito bem, reconduz o Congresso Nacional ao seu devido lugar de discutir as matérias, de colocar a representatividade do povo brasileiro aqui discutindo esse sistema. E, nesse caso específico, se em determinado momento o rolo compressor e o governo vier, nós vamos discutir, mas a população brasileira toda saberá o que verdadeiramente aconteceu. Uma desorganização financeira institucional. O senador Eliano, muito grato pela sua manifestação e pela sua parte, que enriquece a minha fala. A V. Exª colocou com muita propriedade. O Brasil trocou uma dívida externa, que era um pouco maior, por uma dívida interna. Se o Brasil tivesse reais para comprar os dólares, que teve que comprar para resgatar aquilo de que se ufana, pagamento ao FME, FMI, isso e aquilo, estava tudo muito bem. Só que o Brasil não tinha os reais, foi ao mercado. Então, trocou uma dívida externa barata por uma dívida interna muito cara, caríssima, e hoje é uma das maiores dívidas internas do mundo. Se gaba de ter uma dívida externa, que já não é tão pequena hoje, porque a balança comercial do Brasil já está desequilibrada, as inversões líquidas de capital já estão desestimuladas pela insegurança jurídica que o governo do Brasil inspira, o fluxo de capitais externos já não é mais generoso como o foi, de modo que a situação cambial do Brasil hoje não tem nem de longe o conforto que teve há algum tempo atrás. E trocou, na verdade, uma dívida externa que tinha um custo muito barato de manutenção, por uma dívida interna, porque não tinha reais para trocar dólar, para pagar os dólares que devia, teve que pegar dinheiro no mercado e pegou dinheiro no mercado a juros caríssimos, o que nos impede de fazer os investimentos que nós precisamos fazer para tornar o Brasil um país competitivo. Essa é a realidade nua e crua que nós estamos vivendo neste momento. Por essa razão é que nós estamos batendo forte nessa questão, para que o Brasil todo entenda que a nossa posição, o nosso posicionamento é patriótico, porque ele sinaliza e obriga a reposicionamentos. Aqui o governo gaste menos para equilibrar suas contas, não maquiando as contas públicas ou desprezando o superávit primário, mas poupando, gastando menos, sem corrupção, para que a receita que vem, que é da verdade, seja suficiente para que o Brasil invista com propriedade, de forma a fazer investimentos que torne o Brasil um país competitivo. Na reunião de hoje pela manhã, estiveram presentes, além do presidente da Câmara do Senado, o senador Renan e o deputado Henrique, pela oposição o senador Aluísio Nunes, eu próprio, o deputado Rubens Bueno, o deputado Imbaçaí, o deputado Mendonça Filho, o deputado Beto Albuquerque, pelo governo o relator o senador Romero Juca, o deputado Vitor Fontana do PT, o senador Pimentel, que é líder do governo do PT, o senador Eduardo Braga, que é líder do governo, o deputado Eduardo Cunha e o senador Eunício Oliveira, além de outros líderes de outros partidos, que chegaram ao entendimento civilizado, democrático e eu quero aqui louvar, senador Paulo Paim, presidente. A capacidade de estabelecimento de diálogo para superar uma dificuldade que me parecia, no começo da discussão, quase que intransponível. Haja vista o nível de truculência com que o debate ocorreu na noite de ontem, uma coisa inusitada e inaceitável. De qualquer forma, eu acho que o bom de volta para o trilho, acho que o diálogo vai presidir os entendimentos e que nós chegaremos a bom termo. Agora, presididos sempre pela coisa mais importante, regimento interno. Seja interesse do governo ou da oposição, o Congresso tem que se preservar e a forma dele se preservar, manter a sua autonomia, respeitar em todos os momentos os ditames regimentais. É a minha manifestação, a minha preocupação e a palavra de prestação de contas que faço ao plenário nesta tarde de quarta-feira.